oi pessoal aqui para mais um vídeo sejam todos muito bem vindos ao canal canal estamos aqui novamente na barriguí com a senhora nissan de junho e vila e santa catarina para apresentar para vocês o v drive 2021 este com motor 1.0 câmbio manual hoje na faixa de 59 990 abaixo de 60 mil reais antes da chegada do novo versa que está ali que inclusive já fez vídeo aqui no canal esse carro aqui se chamava versa mas a partir do momento que aquele chegou esse aqui passou a se chamar v drive e ele acabou criando uma linha de entrada dos carros da nissan e não deixa de ser realmente uma ótima opção no nosso mercado nacional se você precisa de espaço interno se você precisa de porta-malas e um conjunto bastante honesto pelo preço que ele custa tenho certeza que essa é uma das melhores opções principalmente se a gente for comparar com concorrentes diretos como voyage a ensaio dos preços absurdos que a voxv acaba colocando nos seus carros aqui você tem uma opção com preço bem mais em conta sem abrir mão de tudo aquilo que é essencial para o teu uso no dia a dia percebe que o farol tem esse design mais arredondado ele tem essa curvatura aqui bastante proeminente tem farol em parábola não tem aqui farol de neblina a grade central tem esse acabamento cromado de moldura o logo da nissan grande no centro tem uma entrada de ar funcional na parte inferior ele não é o carro mais bonito visualmente falando principalmente depois da chegada do novo versa fica difícil de querer argumentar qualquer coisa a respeito do design mas ele é um carro bastante justo olhando ele de perfil já percebe que se trata de uma versão de entrada ele vem com as rodas de calota né pessoal não é roda de liga leve perfil 185 65 15 também aqui as maçanetas em plástico natural não tem nenhuma pintura o retrovisor também vem no plástico natural não tem pintura não tem rebatimento alto e também não tem a função de repetir de seta não traz também aqui o rack de teto mas a principal vantagem um dos destaques desse carro tá aqui atrás que é o porta-malas 460 litros e um bom acabamento acarpetado na lateral ele não tem iluminação também não tem aqueles ganchinhos e tem o step do tipo temporário mas não é aquele step fininho estilo linguicinha que acaba afetando a dificuldade do veículo além dos 460 litros ele tem mais esse espaço aqui que você pode colocar alguma humildeza você tem uma família grande se você vai levar bagagem para três quatro pessoas carrinho de bebê ou se você for um cliente pcd tenho certeza que esse aqui é uma excelente opção uma excelente escolha conjunto mecânico é o 1.0 de três cilindros aspirado de 77 cavalos 10 kg força de torque aliado a um câmbio manual de cinco velocidades o foco aqui pessoal esse custo benefício além do carro tem um valor bastante baixo na hora da aquisição é um carro que vai te proporcionar um custo de manutenção bastante baixo também tá segundo o imetro a gente tem alguns dados e algumas informações na cidade no etanol 8.8 na gasolina 12.9 na estrada ele vai fazer 10.5 no etanol e 15.3 com gasolina mas a gente tem relatos de pessoas fazendo 19 20 até 21 com um litro de gasolina andando com ele super de boa o foco aqui pessoal não é desempenho mas ele entrega realmente um comportamento dinâmico honesto pela proposta pelo preço do carro e é um carro que vai te proporcionar uma manutenção barata e um baixíssimo consumo de combustível para você usar no dia a dia para você trabalhar para você levar suas crianças na escola sem gastar muito com combustível estamos aqui no interior do v drive 1.0 com câmbio manual internamente falando ele é um carro bastante simples mas ele não abre mão de ter uma boa qualidade de construção os plásticos são bem encaixados a parte superior do painel ele é tem plástico duro tem plástico duro também aqui na parte frontal essa aqui como a versão de entrada ele não conta com rave também não conta com a multimídia existem versões com banco de couro com a multimídia com câmara de ré e tudo mais essa aqui é a versão mais de entrada no centro temos os comandos do ar condicionado é uma coisa no manual percebe que o primeiro analógico é o botão para você aumentar de intensidade da ventilação o analógico da direita para você aumentar de minha temperatura do ar condicionado e o segundo analógico de baixo para você mudar o posicionamento da ventilação é tudo muito simples mas é tudo muito objetivo e tudo muito à mão tá pessoal o console central todo em plástico duro muito bem organizado mesmo ele sendo nesse material mais simples ele traz uma boa organização dos nichos tem um bom espaço aqui na frente dois porta copos na parte do centro além do puxador do freio de mão ele traz um suporte para celular inclusive um celular de tamanho grande e tem mais um porta copos na parte de trás os bancos são em tecido nessa versão percebe que a parte de fora ele é em preto com a textura lisa e no centro ele tem uma leve textura com esse detalhe de cinza com preto e acaba fazendo um certo contraste frente ao resto do carro que é predominantemente em preto os acabamentos de porta aqui na frente é tudo de plástico tá pessoal percebe que ele tem um plástico duro aqui na parte superior tem o plástico duro na parte central aonde tem um contato com o corpo também é plástico só que eles tiveram um cuidado de ter uma diferenciação de texturas essa parte superior ea parte de baixo lembra bastante o acabamento aqui da parte superior do painel e essa parte lateral aqui ele lembra um couro sintético perfurado acaba ficando bacana o efeito visual é bastante interessante tá puxador em plástico tradicional estamos aqui na parte de trás do v-drive 1.0 manual e aqui que a mágica acontece pessoal eu tenho 1,78 o banco da frente está ajustado para mim e a gente tem aqui mais ou menos uns 14 quase 15 dedos excelente espaço para as pernas tem espaço de sobra inclusive esse carro que acaba sendo muito interessante se você quer trabalhar com uber se você quer trabalhar com táxi ou então se você quer um carro pcd e não quer gastar muito não quer gastar 80 90 mil reais igual é a maioria dos carros hoje nessa faixa de categoria ele é um carro que tem muito espaço interno para quem vai na frente para quem vai atrás tem bastante porta malas ea ergonomia dos bancos aqui atrás também não é ruim tá pessoal encosto para as costas a inclinação aqui do banco também é muito boa segue a mesma padronagem dos bancos da frente então ele tem o preto nas partes de fora na parte central tem aquela textura mesclada na parte central que é um pouquinho mais áspera encosto de cabeça para os três ocupantes tem cinto de três pontos para os três ocupantes e também conta com isofix é muito mais mais segurança e conforto para você levar sua criança pequena que atrás sem se incomodar o acabamento das portas aqui atrás segue o acabamento da frente tá pessoal lá na frente já era simples aqui atrás também é basicamente a mesma coisa plástico duro na parte superior plástico duro na parte central e plástico duro aonde tem o contato com o corpo a parte inferior também segue o mesmo padrão puxador em plástico natural o espaço para cabeça aqui é de mais ou menos uns três dedos então até um metro e 82 você vai ver se está confortável tem também aqui a iluminação central mas ele não tem as alças pqps para os ocupantes aqui atrás pessoal não tem porta usb também não tem saída de ar traseiro mas o túnel central ele é estreito também não é muito alto e olha o espaço que você tem para poder se deslocar aqui dentro como eu disse para vocês acaba sendo um carro bastante útil bastante versátil para quem vai trabalhar com o uber e não quer gastar muito no investimento inicial aqui a chave do v drive um ponto zero manual você percebe que é uma chave simples é uma chave do estilo lâmina tem aqui abertura fechamento das portas abertura do porta malas inclusive ela acaba sendo mais completinha que os modelos da volkswagen por exemplo gol e voyagem que aquela chave tradicional sem nenhum telecomando aqui você consegue abrir o porta malas com a chave você consegue fazer a abertura das portas diretamente com a chave e acaba sendo bastante prático para dar partida só apertar o freio apertar a embreagem colocar a chave aqui no ponto de contato e estamos com o v drive um ponto zero em funcionamento o painel do v drive um ponto zero manual você percebe que ele é um painel no estilo mais clássico mais tradicional mas ele é bastante útil bastante funcional tem todas as informações que você precisa para o uso do dia a dia do lado esquerdo analógico temos o conta giro no centro grande temos a velocidade à direita temos ali algumas luzes espia e o como de bordo para você navegar pelas informações é só você usar o botão aqui no centro do painel nessa primeira tela você tem ali o nível de combustível que é em formato de barrinhas do lado direito no centro agora está apresentando ali o horário eu vou apertar mais uma vez temos ali o dômito total temos ali o trip a trip b temos ali o consumo instantâneo temos ali o consumo médio temos ali também a autonomia de combustível quanto falta para acabar o combustível e volta para o horário aqui é o volante do v drive um ponto zero manual vocês percebem que ele é um volante mais muito simples não é multifuncional não tem nenhum botão mas ele tem uma boa ergonomia inclusive o emborrachado dele é bem macio ele tem um grande diferencial frente a gol e voyagem por exemplo que são os seus principais concorrentes que ele tem a direção elétrica tá tanto gol quanto o voyage tem direção hidráulica então é muito mais macia para você usar em perímetro urbano e até mesmo para poder fazer manobra parada além disso ele traz aqui o ajuste de altura não traz o ajuste de profundidade uns itens de conforto tecnologia e segurança tá pessoal ele não tem acionamento automático dos faróis ele não tem acionamento automático dos impadores de para-brisa mas tem intermitente variável não tem retrovisor fotocrômico tem as quatro portas com vidro elétrico sendo apenas o do motorista com toque só que é um toque só para baixar tá pessoal ele tem dois airbags os airbags obrigatórios por lei um obrigado especial a equipe da barrigui com a senhora nissan de univille santa catarina todos os links que estarão na descrição pessoal telefone endereço instagram se você quiser comprar este v-drive ou qualquer outro carro da linha nissan entre em contato tem certeza vai fechar o melhor negócio também temos o instagram do canal que é arroba carranalise aí você pode mandar uma mensagem um áudio tirar uma dúvida você pode entrar em contato comigo eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível muito obrigado a todos os jão caras falando falou